O roteiro Amigos do Café continua a decorrer até ao final do mês de fevereiro. Consulte-se já o roteiro completo no site Taste Braga e aproveite os menus do pequeno almoço e brunch a um preço promocional. Encontra-se a decorrer a 20ª edição do Festival das Papas de Sarrabulho. A iniciativa promovida pela AED e pelo município da Mars termina já amanhã. Visite! Já no dia 28 de fevereiro, pelas 17h, o Salão Nobre da AED recebe a Conferência Competência e Talento, Motores de Crescimento Económico e do Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo. As inscrições são gratuitas. A AED e a CIP realizaram na passada semana um amplo debate centrado nas temáticas basilares para o desenvolvimento do tecido empresarial, nacional e regional. Saiba tudo sobre este encontro no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AED. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AED.